Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente acostuma-se a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não sejam as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente acostuma-se a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o pequeno almoço, a correr porque está atrasado. A ler o jornal no autocarro porque não pode perder o tempo da viagem. A comer santos porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é de noite. A dormir de estar no comboio porque está cansado. A deitar cedo e dormir um sono pesado, sem ter vivido o dia. A gente acostuma-se a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todos os dias sobre a guerra, os números, a longa duração. A gente acostuma-se a esperar o dia inteiro e a ouvir ao telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente acostuma-se a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer filas para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente acostuma-se a andar na rua e a ver cartazes. A abrir as revistas e a ver anúncios. A ligar a televisão e a ver comerciais. A ir ao cinema e a engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado. A ser instigado lançado na infindável catarata dos produtos. A gente acostuma-se à poluição. Às salas fechadas de ar-condicionado. E ao cheiro de cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam com a luz natural. Às bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Acostuma-se a não ouvir os passarinhos. A não ter um galo de madrugada. A temer a hidrofobia dos cães. A não colher fruta pelo pé. A não ter sequer uma planta. A gente acostuma-se a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas. Tentando não perceber. Vai-se afastando uma dor aqui. Um ressentimento ali. Uma revolta a colar. Se o cinema está cheio. A gente senta-se na primeira fila. E torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada. A gente só molha os pés. E sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro. A gente consola-se. Pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer. A gente vai dormir cedo. E ainda fica satisfeito. Porque tem sempre sono atrasado. A gente acostuma-se para não se ralar na aspereza. Para preservar a pele. Acostuma-se para evitar feridas, sangramentos. Para se esquivar da faca e da baioneta. Para poupar o peito. A gente acostuma-se para poupar a vida. Que aos poucos se gasta. E que gasta. De tanto acostumar. Se perde de si mesma. E que gasta. Legenda Adriana Zanotto